E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Gente, eu tô num cenário totalmente diferente e eu já quero avisar que esse não é o cenário oficial, tá bom? Porque a gente ainda vai colocar luzinha, a gente ainda vai arrumar as coisas direitinho, tem muita coisa ainda pra acontecer, mas a minha estante já está com todos os meus livros arrumados. Eu vou lançar um vídeo aqui no canal mostrando toda a arrumação da minha estante, até porque eu doei muitos livros, eu tirei muitos livros que eu não ia usar, ou livros que eu comprei pra escola e eu quero comprar uma edição mais bonita pra manter. O meu cenário lá não existe mais, então eu vou ter que passar a gravar aqui, entendeu? Bom, a gente vai se acostumando, a gente vai arrumando as coisinhas. Eu não podia esperar mais pra falar sobre esse livro que eu recebi da Roku, que é Jack e o Porquinho de Natal. É um lançamento da Roku desse ano e ele foi escrito pela J.K. Rowling, que é a mesma autora de Harry Potter. Ele é um livro infantil, mas a gente vai conversar hoje se ele é realmente infantil ou se ele traz algumas mensagens para os adultos também. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos também pra quem quer conhecer esse livro. As minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês. E também os links pra você comprar Jack e o Porquinho de Natal. E bora pro vídeo! Eu queria agradecer a Roku por ter me mandado esse livro lindo, incrível. Vou mostrar melhor na tela pra vocês. Ele é capa dura e ele é ilustrado por Jim Field. Não só na capa, mas também dentro do livro tem algumas ilustrações lindas. Ele também tem um marca página dourado, de fitinha, né? E junto com ele também veio dois marca páginas pra mim, lindos inclusive. Um de doguinho, um de cachorrinho, e o outro com o Jack e o porquinho no presente. Ele conta a história de Jack, que é um garoto novinho. Durante a história ele começa assim um pouco mais novinho, tipo uns 4, 5 anos, e ele cresce durante a história e chega até uns 7, por aí. A gente conhece a história dele, que ele mora com a mãe e com o pai, e que ele ganhou um porquinho, que ele tem feijões na barriga, ele é todo atualhado, super fofo. E esse porquinho vira o seu confidente. Então ele conta tudo pro porquinho, o porquinho sabe o que ele tá pensando, sabe o que ele tá sentindo, ele às vezes não precisa nem explicar pro porquinho. O porquinho só tá lá pra confortá-lo em momentos difíceis, em momentos que ele tá triste. E simplesmente esse porquinho vira o seu melhor amigo. Inclusive é muito engraçado porque o nome do porquinho é Opoto, porque quando ele era pequeno ele não conseguia falar porco, então ele falava poto. E durante uma cirurgia, porque os olhos do porquinho caíram, né, e a mãe teve que costurar botões nos lugares, e durante essa cirurgia a mãe fez todo um relatório e tudo mais, e chamou o porquinho de OP, né, como se fosse uma abreviação do nome. E desde então o nome do porquinho pro Jack virou OP. A gente começa a perceber também que a vida do Jack vai mudando. Os pais dele se separam, a mãe vai morar com os pais, né, com os avós do Jack, então ele também tem que mudar de cidade e mudar de escola. Assim como o pai dele vai trabalhar em outro país, e eles não se vêem tanto. Então o Jack muda de escola e conhece novos amigos e tudo mais, e ele se sente muito inseguro por todas essas mudanças. Mas o OP tá sempre lá com ele. Quando ele chega nessa nova escola, ele não tem muitos amigos, mas logo de cara em uma aula de leitura em que os alunos mais velhos ajudam os alunos mais novos, uma menina chamada Holly, que era muito famosa na escola, porque ela fazia ginástica, né, e competia nos campeonatos e tudo mais, ela foi ajudar justo o Jack, que tava super solitário, e então ele começou a ficar bem popular na escola. O que acontece é que a mãe dele começou a sair com um novo cara, né, e eles acabaram se casando, e ele descobriu então que esse cara, o novo marido da mãe dele, ele tinha uma filha que se chamava Holly, e era exatamente a Holly que ajudava ele na escola, que era super legal com ele. Mas ela também vive muitas mudanças na vida dela, já que os pais dela se separaram, e a Holly está entrando na adolescência. Então ela está com uns sentimentos muito aflorados, e pra ela é muito difícil ver que o pai seguiu em frente, e ela até acredita que o Jack esteja roubando o pai dela. Então ela começa a implicar muito com o Jack, a ser muito maldosa também com as pessoas que vivem ao redor dela, como os avós do Jack, né, pai da Judy, da mãe do Jack, com o próprio Jack, com o pai e tudo mais, é aquela fase bem rebelde da adolescência. O momento que tudo acontece é quando o Jack e a Holly estão brigando no carro, e ela simplesmente pega o AP e joga pela janela. Então ele se perde, o vovô até sai do carro pra poder procurar o AP, mas ele acaba não achando e voltando pro carro, bem decepcionado. O vovô e a Holly vão pra tentar comprar outro porquinho de Natal novo pro Jack, mas é claro que o Jack queria o AP, que tanto ouviu ele, que tanto esteve com ele em todos os momentos difíceis, até porque o AP tem um cheiro específico de todas as aventuras que eles já passaram, então ele fica muito triste, realmente, ele faz assim um escarcel, até porque foi resultado de uma briga entre ele e a Holly, e ele não aceita o porquinho novo. Esse dia em específico é uma véspera de Natal, então ele dorme e começa a ouvir várias vozes no seu quarto que ele não reconhece. E ele descobre que os objetos do quarto dele ganharam vida, principalmente o porquinho novo de Natal. E eles dizem pro Jack que ele tem que ir com o porquinho até a terra das coisas perdidas, e procurar o AP pra trazê-lo de volta, porque na véspera de Natal tudo pode acontecer, né? São milagres da véspera de Natal. Então o Jack encolhe e vai junto com o porquinho de Natal em busca do AP. E é aí que as coisas começam a ficar super legais. A gente conhece uma terra dos objetos perdidos. Eu acho muito legal como a J.K. Rowling coloca as coisas, né? A gente conhece anéis que foram deixados na pia, a gente vê óculos, chaves, brinquedos, tudo que você possa imaginar. Objetos, né? Coisas que foram perdidas pelos seus donos. Mas é muito legal como a gente vê que só o pensamento da pessoa de achar que perdeu algo já faz essa coisa entrar na terra das coisas perdidas. E a gente vai conhecendo histórias muito legais dos objetos e do que aconteceu pra que eles fossem perdidos. Eu já vi isso em Harry Potter, e eu acho que aqui em Jack e o Porquinho de Natal só se concretizou que é esse talento que a J.K. Rowling tem de criar universos mágicos que se explicam e tem uma complexidade assim que são coerentes, sabe? E tudo faz sentido de alguma forma. E eu gosto muito disso porque isso torna a coisa muito mais real. Mas pra mim a parte mais legal desse livro é quando a gente começa a conhecer outras coisas que na verdade não são coisas. São coisas que as pessoas perderam, mas são coisas meio que abstratas, por exemplo. A gente conhece os maus hábitos, que são fumar, roer a unha, ser mandona, bater nas pessoas e coisas do tipo. E a gente percebe que eles estão lá na terra das coisas perdidas porque as pessoas se livraram deles, né? As pessoas perderam esses maus hábitos e eles se encontram lá. Mas não só isso, a gente também conhece, por exemplo, a felicidade e a esperança que foram perdidas pelos seus donos por conta de algum episódio, por conta de algum momento que eles passaram na vida. E então elas se encontram lá na terra das coisas perdidas. Eu acho que isso foi a melhor parte pra mim porque eu esperava que fosse uma terra só de coisas físicas, materiais, sabe? Coisas que a gente esquece realmente, que a gente perde e a gente não sabe onde tá. Mas quando a gente perde um sentimento, quando a gente perde um talento, eu achei super legal isso. Tem uma terra que é a terra dos saudosos e a gente vê talentos que foram perdidos ou porque a pessoa envelheceu ou porque a pessoa não praticou. Então eu achei isso demais e tipo, faz todo sentido, sabe? Realmente é uma coisa que acontece. É claro que a história tem toda uma narrativa e você vai acompanhando o Jack e o Porquinho de Natal por essa história. E falando particularmente do livro, eu li ele super rápido. Ele tem uma escrita fácil. As páginas, ó, como vocês podem ver, elas são bem fáceis. As letras são grandes, ocupam bastante espaço. Ele é um livro lindo, inclusive. Então foi super fácil de ler. Mas eu acho que esse livro, ele tem aquele propósito que a J.K. Rowling queria mesmo. Em uma entrevista ela disse que ela fez esse livro pensando na hora de dormir em um adulto ler em voz alta essa história pra criança. Então eu acho que deve ser uma experiência incrível mesmo. Se você tem uma criança em casa, ler esse livro pra criança, eu acho que deve ser incrível, uma experiência ótima. Mas também, como um adulto lendo livro, eu vi que eu aprendi muito, sabe? E que tem pontos realmente que só a gente entende. A gente, quando a gente cresce, a gente começa a ver as coisas e entender o que a J.K. Rowling tá falando. Uma criança não vai entender da mesma forma que a gente. Isso é muito mágico, né? Eu acredito nisso. Ele é um livro simples, mas eu acredito que ainda nessa época de Natal ele traga uma magia mais especial, né? Eu gosto muito de ler esses livros clichês, assim, de Natal porque ele traz o espírito natalino, que é o espírito de tudo dar certo. É o espírito da ajuda, é o espírito da esperança, da felicidade. Então eu acho que esse livro traz muito isso. Ele traz todo esse espírito natalino pra gente nessa época de Natal. O livro tem 312 páginas, fora os agradecimentos, né? Ele tem capítulos curtos que são fáceis de ler. Então eu acredito que uma criança que já esteja lendo, ela vai adorar ler sozinha esse livro. Mas se você é adulto e ficou curioso pra conhecer Jack e o Porquinho de Natal, eu acho que vale super a pena. Sem falar que esse livro fica lindo numa estante, fica lindo pra você expor, né? Na sua casa. E assim, por último, eu queria só fazer uma reflexão, que eu acho que querendo ou não, a gente acaba comparando as falas da autora fora dos livros com as falas que ela tem dentro do livro. E eu fico me perguntando assim como pode, sabe? Mas enfim, eu gostei muito do livro, eu acho que vale super a pena. É isso, vou guardar pros meus filhos lerem quando eu tiver filhos. Vai ser incrível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma pergunta sobre Jack e o Porquinho de Natal, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.